Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Daqui a pouquinho os parlamentares vão analisar projetos voltados para a área da segurança pública. Entre eles está uma proposta de emenda à Constituição que prevê a criação de um fundo especial de segurança pública. Essa proposta chegou a casa em outubro e recebeu 39 emendas dos parlamentares. Na sessão de ontem, eles começaram a discutir essa proposta e hoje votam. É necessário pelo menos 42 votos dos parlamentares para a aprovação do texto, que pretende, com a criação do fundo, destinar 5% dos royalties de petróleo da área do pré-sal para a criação desse fundo. Esses 5% serão abatidos dos 10% que hoje são destinados ao FECAM. Também está previsto que a doação de empresários, por exemplo, também possam compor esse fundo. Ainda na pauta, uma outra proposta que pretende que as pessoas que pretendam ingressar para a Polícia Militar passem pelo teste psicotécnico. Essa é uma proposta do governo que está na pauta de hoje em discussão única. Isso quer dizer que, se for aprovada hoje, a segue direto para a sanção ou veto do governador. Ainda na pauta, uma proposta do deputado Rosenberg Reis, que pretende criar uma taxa preventiva de segurança. A ideia é que os eventos privados que solicitem a participação da Polícia Militar, por exemplo, passem a pagar essa taxa. O parlamentar argumenta, por exemplo, que outros estados do Brasil, nove estados, entre eles São Paulo, por exemplo, já cobram essa taxa. O projeto determina que, por exemplo, se você solicitar, você tem um estádio de futebol, uma casa de show, vai realizar um evento e pedir a participação da Polícia Militar para fazer a segurança desse evento. Se você precisar dos policiais por pelo menos seis horas, por exemplo, a cada hora você vai ter que pagar cerca de R$ 120,00 por policial por hora para que essa participação dos policiais seja efetiva nesse evento. Essa proposta está em primeira discussão, deve receber emendas dos parlamentares, mas de qualquer forma precisa retornar à pauta para mais uma votação antes de se tornar lei. Você acompanha ao vivo aqui pela TV Alerj, a partir das três da tarde, a votação desses e de outros projetos. Tudo o que foi notícia no Parlamento Fluminense, você pode assistir na segunda edição do Jornal da Alerj, que começa às nove e meia da noite. E amanhã, a partir das duas e quarenta da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho